Bem-vindo meu novo ser, cercado de proteção De tanto amor, tanta paz, dentro do meu coração Bem-vindo meu novo ser, cercado de proteção De tanto amor, tanta paz, dentro do meu coração É como se eu tivesse esperado toda a vida pra te embalar É como se eu tivesse esperado toda a vida pra te embalar É como se eu tivesse esperado toda a vida pra te embalar É como se eu tivesse esperado toda a vida pra te embalar É como se eu tivesse esperado toda a vida pra te embalar É como se eu tivesse esperado toda a vida pra te embalar